Olá, tudo bem com vocês? O nosso cacto de hoje é a mamilaria elongata rupra. Por que rupra? Por causa dos seus espinhos, todos rubros, ou seja, vermelhos, né? Ele também é conhecido em inglês como Lady Finger Cactus e no Brasil também como cacto dedo de dama. Não sei porquê, né? Desde quando uma dama vai ter um dedo todo espinudo? Talvez seja por seu formato assim fino, né? Longo, né? Deve ser por isso. Ó, ele é um cacto muito fácil de se cuidar, ele tem um crescimento rápido, ele enche o vaso e dá um efeito visual muito belo. No caso, esse aqui tem mais ou menos uns três meses que eu comprei, né? Então, ele é recente aqui em casa, ele está na sua primeira floração e ele é nativo do México. Ele é perfeito para um jardineiro iniciante. Suas flores são amarelas, né? E elas se abrem na primavera. O cultivo é a sol pleno ou sombra parcial. No caso aqui, ele está dentro de casa, porque eu quero acompanhar a floração dele, mas ele fica numa janela onde bate sol, né? Ele cresce até 20 centímetros de altura e 30 centímetros e meio de largura. Esse aqui, acho que ele deve estar com 7 centímetros, mais ou menos. Tem a outra pontinha dele ali, né? E ele aguenta até menos 6 graus se coberto dentro de uma estufa, né? No período do inverno, eles entram em dormência e ele pode ser cultivado tanto dentro como fora de casa, né? A propagação é através de estacas, né? Por exemplo, eu posso destacar esse aqui e colocar em outro vaso, né? Vamos ver aqui, vamos dar um close aqui nas flores e florezinhas. Elas não são aquelas flores que abrem totalmente, né? Elas abrem só um pouquinho assim mesmo. Ó, tem mais botõezinhos aqui no fundo, né? Aqui outra meia aberta. E também não ficam abertas o dia inteiro, não. Assim que o sol desaparece, elas já fecham, né? Então, tipo 2, 3 horas da tarde já fecha. Agora aqui é 11 horas da manhã, né? Então, elas ainda estão abertas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo vai ser sobre a mamilara elongata normal, que é aquela ali. E se vocês gostam de cactos e suculentas, acompanhem meus vídeos. Eu vou estar mostrando a floração deles, tá bom? Que está muito linda. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.